Eu vou tomar banho, vou me ensabuar Vou passar perfume e me pentear Porque hoje vai ter festa Sou o primeiro a chegar E quando encontrar você Vapt vupt Eu vou te abraçar Bem bom, lero, lero, chop, tchura, fil, fil Tchá, 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 vapt vupt Eu vou tomar banho, vou me ensabuar Vou passar perfume e me pentear Porque hoje vai ter festa Sou o primeiro a chegar E quando encontrar você Vapt vupt Eu vou te abraçar Bem bom, lero, lero, chop, tchura, fil, fil Tchá, 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 vapt vupt Vapt vupt Tchim, 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 tchim Que eu nasci Tibum, tibum, da cabeça ao bumbum Chibum, chibum, da cabeça ao bumbum Chibum, chibum, da cabeça ao bumbum